1, 2, foda-se O que eu devo fazer? Pra você me deixar em paz Se vai desaparecer Então saia da minha vida Eu já cansei de ser Já tá por você, gás E você querida Faz tempo que eu me cansei E eu quero te ver Se tu não sabe Eu já aviso Quero te ver Bem longe Esse é meu jeito Eu falo mesmo Eu te adoro Bem longe Tu é muito chata, girl Tu é muito chata, girl Longe Para, não para, não para Você nunca me para O que é seu? Dá pra vir, se prepara Muitos duvidaram de mim Você também, sim ou sim E tu me deixa, me deixa, me deixa tão louco Sim, sim, sim Não é pouco Agora só me dá licença Não quer você, só pensa Não quer você, só pensa Eu quero te ver Se tu não sabe Eu já aviso Quero te ver Bem longe Fica longe Fica longe Esse é meu jeito Esse é meu jeito Eu falo mesmo Eu te adoro Bem longe E de Força, força, força Tu é muito chata, girl Tu é muito chata Longe Tu é muito chata, girl Tu é muito chata Longe Tu é muito chata, girl Tu é muito chata Longe Tu é muito chata, girl Longe Meu mano JK Fica free que eu cheguei Olha o que eu achei Foi mesmo o que eu pensei Aquela mina só fica tentando Tipo no chão Ela é só mais uma menina mimada Essa garota está muito abusada do tipo que acha ser desinvocada Bobeira, cê fica ligando pra ela, eu acho besteira Ela tá nem perto, mas cê acha uma guerreira Amiga 1, tão lerda Amiga 2, ações de merda Amiga 3, tão agressiva Juntas, um bando de falsa Perdeu, ela só é idiotas, não você e eu Ela finge que te esqueceu, mas todo dia ela diz seu nome Se tu não sabe, eu já aviso Quero te ver bem longe, ri de mim Se me odeia, eu não me importo Quero te ver bem longe, ri de mim Quero te ver bem longe Tu é muito chata, é muito chata Longe Tu é muito chata, girl Longe Tu é muito chata, girl Tu é muito chata Longe Tu é muito chata, girl Longe Ela finge ser uma pessoa Mas é outra, é tão confusa Ela tem rancor no coração Tudo que ela faz não tem perdão E meu irmão, acha que ela vai mudar? Não vai não Se ela for embora, tanto faz O que nós já queremos é isso pra termos vários momentos de paz Então só pega essa sua falsidade e só vai embora desse lugar Tchau 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 Tchau